Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da Lan House do Gudenote aqui no Internet Café Simulator 2 galera, continuando o último episódio, bom o medigo não vai me dar mais missão parece, ou talvez ele dê mais pra frente, mas por enquanto tá bem tranquilo aí galera, talvez ele, se eu fizer algum upgrade na nossa árvore de upgrades, talvez apareça uma nova missão, mas até então nós zeramos aqui o que tinha de missão com ele, outra coisa também que eu vou fazer é já vender isso aqui, lembrando que minha Lan House tá com preço caro, quem quiser usar vai ter que pagar caro, porque aqui assim funciona né galera, tem que pagar caro se é que vai falar mal depois, o que que é isso mano? Ah deixa eu ver se tem dinheiro pra pegar aqui também, ih a venda tá fraca hein, tá fraca aí, no último episódio fizemos muitas melhorias como a, como vocês viram ali a porta né, automática, 696, a porta automática É, deixa eu vender esse daqui, agora qual que é o certo? Deixa eu dropar isso aqui que é melhor, ó, alguém já tomou uma bica lá por não querer pagar, 696, não tá, não tá caro não hein, ó esse daqui também não tá caro não, que é o controle de VR, vou comprar esse daqui porque eu não sei quantos precisam, mas um dos meus objetivos é montar um setup de VR né, e aproveitar que ele já tá vendendo ali, aprovar, aprovar, calma Calma, 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 o cliente já fica estressado, o cliente já queria ir embora, vamos ver aqui, ih temos conta pra pagar galera, por isso que eu não gosto de dormir nesse jogo, porque você dorme você tem que pagar contas, nossa mano, 600, mas infelizmente é muito bom isso aqui, então, eu sei, eu sei, o cliente tá usando coisas que não pode usar, eu sei, e ele tava vendendo esse de 1176, que é o golden, mas acho que ele tá vendendo esse daqui ó De 502, eu vou comprar mais um desse, ah não, primeiro eu preciso da mesa, pra ter certeza se precisa de dois, ó, Space VR Table, esse daqui é o mais barato, mas, vamos o mais barato, óbvio, vamos ver, tem cliente, alguém quer pagar? Vamos ver aqui também o óculos, que não é só, nossa, esse de caixa não né, não, esse de caixa não, vamos chegar nesse nível também, vamos comprar esse de 500 pelo menos, eu acho que precisa de dois controles, quase certeza, porque não faz sentido jogar com um só né, vamos lá, vamos fazer investimento? Investimento de, eu ganhei muito com 50, vamos lá, auto spin, com 50, hein, vamos aqui, vamos ver, cliente tá vendo, cliente tá vendo, chegou, chegou, ó, 1400, apostando 50 já tô tendo um bom lucro, vamos ver aqui, é, table, Nossa, é bem básico mesmo né, agora que lado que é? Acho que é, ah, eu preciso da TV também né, não, eu preciso de uma CPU, eu preciso de uma CPU, então eu vou comprar a CPU com ele lá, eu vou comprar aquela CPU com ele, enquanto isso aqui ó, o lucro no auto spin como galera? Eu vou aproveitar então, que ele tá vendendo aquela CPU num preço bom, vou comprar, pra daí a gente já ter aqui o, o setup de VR, e ainda bem que eu comprei dois controles, eu não tenho um VR de PC, mas eu tenho um VR do, do Playstation, precisa de dois né, que é as duas mãos, vou levar isso aqui amigo, obrigado, obrigado pela promoção, hehehe, vambora, sabia que ia vir na hora certa, é, eu posso colocar aqui? Tá pronto? Espero que sim, só vou arrumar isso aqui, eu não quero que fique torto assim né, vamos ajustar assim dessa forma, bonitinho, ó, o cliente querendo usar ali, eu não autorizei né, ó lá, por isso que o cliente fica bravo, mas é isso, faz parte, vocês querem ter uma lan house bacana? Tem que esperar um pouquinho, pô, aí eu vou colocar aqui assim ó, lindo, mas eu tô, vocês sentiram que deu uma puladinha, então esse é o meu medo, não pode ficar tão encostado, então agora nós temos o setup de VR, 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 computadores, VR, meu amigo, caro, aqui a gente, nossa eu tô ganhando muito dinheiro, é alguma coisa, eu tô ganhando muito dinheiro, olha isso, onde que tá, ah não, pera, pera, eu sei de onde que eu tô ganhando esse dinheiro, é aqui ó, meu Deus, O negócio aqui tava, o bicho tava pegando aqui galera, eu tinha esquecido, eu tenho 8 total de giros livres, nossa, que maravilha, obrigado E você? Vai vir, obrigado, olha só o tanto que eu ganhei ali já, nossa galera, muito bom isso aqui hein, hello, ah não dá pra parar enquanto tiver total de giro livre, tô com 3.022, nossa tá muito bom isso aqui, ainda bem que eu deixei aqui ó, duas vezes ó, bora, bora Vem graninha, vem graninha, é, era melhor quando eu não tava olhando, porque tava ganhando bem mais, percebi que eu tava escutando um barulho, qual que é o máximo? O 100, vamos apostar 100 agora, o prêmio, 10.000 ó, vamos ver, 30, opa, primeiro cliente do, peraí, deixa eu tirar isso aqui, que temos que ver isso galera, vamos ver isso, o primeiro cliente usando o VR, peraí que só atender outro cliente né, o primeiro cliente usando o VR, olha que legal, deixa eu ver aqui a visão mais bonita, ó, ó, se divertindo, isso que é importante ó, Diversão, nossa usou pouco né, usou pouquinho, vamos ver, pagou 50, nossa senhora, eu não consigo nem ver se tá cheiroso a lan house, não reclamo que é os clientes usados, ó, mais um ali, só que aquele ele tá usando 3 horas, ó lá, el bigodon, cheirinho aí pra você jogar um VR achando que tá no, num campo de lavandas, ó, legal hein, bacana o VR, E eu percebi que conforme você melhora os itens, tanto do computador, do VR, qualquer coisa né, do console, você consegue colocar preços mais altos, é o que eu senti, posso ter ganado? Posso, mas isso é um sentimento único, eu amei, estou feliz em ir, 20 anos atrás da tecnologia, poxa mano, não fala assim do PCzinho, coitado, PCzinho bonito, Ah, voltando aqui para o nosso investimento, vamos aqui ver, isso aqui galera, ó, auto-spin, eu ainda tenho 31, isso daqui é um vício né meu, isso aqui dá muita grana se der sorte, realmente como vocês falaram, e só no auto-spin aqui ó, os clientes ali usando o FPRAMS, ó que bacana, 125, uma balinha colorida, preciso de 3, aposta tá no máximo hein, boa, estourou, 7 giros, espaço, obrigado, Ah não, o VR tá pegando fogo, pega o Sitor, apaga esse fogo, não consigo apagar o fogo, ufa, quase não deu hein, quase não deu, tá, tô com 4 mil, é óbvio que ela vai usar ali né, nossa, esse auto-spin é perfeito galera, é perfeito, vou deixar aí ó, vou deixar aí, Eu não consigo, eu não consigo sair daqui, Alan House não para, tá, mais um, ele vai usar ali, tá louco, tá louco, tá tudo doido, tá, agora vocês vão esperar porque eu preciso de comprar auto-extintor antes que pega fogo mais coisas aqui, estou sendo revistado, ok, você foi multado por não obedecer o aviso de parado da polícia, polícia investigation, mas eu parei, tá bom então, 32, eu vou vender os dois já, Isso aqui vem pra cá, tá, 32, então assim, eu acabo pagando 18 no extintor e acabo pagando 5 no spray, vai, arredondando, quanto que foi essa multa? Meu Deus, tô perdendo dinheiro agora hein, ah não, apesar que, não, tô perdendo dinheiro, mas tá acabando o auto-spin, tem que tomar cuidado, as apostas não são coisas tão incríveis assim, a gente ganha, mas tem que tomar cuidado, Boa, 7 giros, 7, 7, 7, 7, 7 giros de graça, pra recuperar grana, pra recuperar grana, 1.400, nossa mano, que incrível, sério, eu tô impressionado, tô impressionado, caramba, eu até perdi o que eu ia fazer, ó, obrigado, obrigado, Ah é mesmo, eu ia ver o, só que não dá pra ver né, não posso sair daqui agora, vamos lá, 4 giros de graça, varredura feita com sucesso, 6.020, 6.080, ui, tá saindo da jaula a grana, meu Deus, 6.180, vambora, tá, um estourinho básico, tem mais 2 galera, e, o último auto-spin, tá bom, 6.030, foi o meu lucro, obrigado, 378, nossa, 20, Amigo, me respeita, né, bem com essa multinha de 20, ainda bem né, eu tô brincando, porque se fosse mais caro, ia ser triste, bom, pelo jeito, é, deu horário, os clientes daqui a pouco começam a aparecer de novo, nossa, meus amigos, que loucura, hein, que loucura, foi sensacional, vamos dar uma olhada aqui, eu vou até comprar um, posso comprar aqui, Ah, é mesmo, vamos de melhoria, vamos comprar a escada, ah não, não posso comprar a escada ainda não, vou comprar, deu ruim, deu ruim, né, oh, perfeito, nossa, ainda bem, eu jurava que ia ser diferenciado, como que tá o cheiro aqui, aí ó, cheirinho, cheirinho, é incrível como essa lan house, ela fica fedendo, né, ó, isso daqui eu vou colocar aqui, tá ligado, não tá? É, automático, quer usar o, o VR, aprovado, aprovado, os três aprovados, é, e depois eu preciso ajustar isso aqui, ó, ó, se divertindo, que legal, galera, ó, só que ainda preciso comprar lá em cima, que é, é bem caro, é 2 mil e alguma coisa, mas, achei muito legal isso, achei muito legal mesmo, Ah lá, ó, ih, moça, vixi, toma, ah lá, vai fugir sim, com certeza, com certeza vai fugir, viu, ah lá, terminou de usar o VR, agora eu preciso tirar dali o gente, pra, pra poder, né, fazer o que eu quero fazer, que é uma nova configuração, que é aqui, ó, deixar aqui perto, aqui, ó, aquele barulho de novo, ó, É, mano, esses barulhos, tô impressionado com esses barulhos, viu, aqui, ó, vamos deixar um pouquinho pra frente, vamos colocar o VR bonitinho, os controles tem que estar bonitinhos também, nessas pontinhas, e é isso, hoje foi um farm de dinheiro incrível, ó, galera falando bem, demorei pra atender, não demorei pra atender tanto, assim, É, galera, tem alguma coisa ali, ó, tem uma pessoa invisível ali, ó, do lado esquerdo, ó, prestem atenção se mexendo ali, ó, eu sabia, ó, se vocês analisarem bem, ó, tem alguém se mexendo bem ali, ó, do lado esquerdo ali, do lado do cara que tá sentado no computador, ó, tá andando ali agora, ó, foi pro extintor ali, ó, eu não tô, eu tô vendo, mano, tem, tem gente ali, ó, tem gente aqui, ó, de longe dá pra ver melhor, Mas realmente tem uma, uma pessoa invisível, ele foi pra cá agora, só dá pra ver uma silhueta só, agora, quem é essa pessoa invisível que tá aqui dentro? Mas eu vi, realmente dá pra ver, é que você tem que prestar bastante atenção, ele tá aqui, ó, só que quando chega perto, ele acaba sumindo, ó, mas dá pra ver, ó, que fica mexendo aqui, ó, ó, tem que prestar muita atenção Agora eu, deixa eu bater, se eu consigo acertar, eu vou tentar bater, meu Deus, eu vou tentar bater, galera, não, não tô conseguindo acertar nada, realmente é homem invisível, mas eu, eu pensei que eu tinha visto coisa no último episódio, mas realmente tem uma pessoa, ó, agora sumiu, talvez eu tenha acertado o suco, daí a pessoa sumiu, não sei, mas tinha, tinha alguém invisível ali na Melon House, fantasmas aqui não, tá no jogo errado, ó, o Chuck Norris, Jogar um cheirinho como sempre, tá na hora de comprar mais flips aqui, hein, tá faltando flip nesse negócio, mentira, tá faltando a gente começar a montar o setup dos sonhos, só que o que vai acontecer? Eu vou comprar lá em cima agora, comprei lá em cima e nós temos o segundo andar, obrigado, mano, olha só como tá o pescoço desse aqui, ó, vou arrumar pra você, toma, tá curado, é pedido de comida, vamos ver aqui em cima como que é, vamos ver, ó, que bonito bonito, um belo espaço para mineradoras, belo espaço para minerar bitcoin, como que tá aqui? Agora a gente pode comprar a mineradora, olha só que incrível, smile, tá, seu conhecimento sobre equipamento de mineração aumentou, agora você pode comprar mais dispositivos minerador, na verdade eu não comprei nenhum até agora, né, mas eu preciso começar a aprender a usar aqui, porque eu lembro que no primeiro não era difícil usar, ele gerava muito, foi um momento que basicamente tinha zerado o jogo já, que eu tava com tanto dinheiro, não aguentava mais tanta grana no... o que fazer, né, que eu já tava muito rico, só que esse tem mais coisas pra fazer nele, tem mais customizações, então ele tem mais futuro aí de muitas coisas pra se fazer, então vamos começar aqui, galera, comprar mais alguns flips, é, eu quero comprar o melhor fliperama, na verdade eu acho que eu já comprei, né, o melhor, não, eu cheguei a comprar o melhor fliperama pra lan house, hoje a gente vai comprar então o melhor fliperama, caro, hein, mas vale a pena, isso daqui, isso daqui é muito bom, isso daqui é muito bom, galera, vamos colocar 100 auto spins, de novo, e bora, 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 tenta a sorte, bora, bora, tenta a sorte, bora, bora, tenta a sorte, vamos lá, deixar ele aqui, e ele tá farmando ali pra mim, que eu vou deixar minimizado de novo, galera, esse é o melhor que eu consigo, né, vou deixar assim então, 1.900, 1.800, obrigado, vamos lá, jogo, preciso de sorte, tô apostando muito, aí, chegou coisas, tem que tomar cuidado com essa coitinha de aposta, porque essa coitinha de aposta aqui pode me deixar sem dinheiro, então não é muito bom confiar não, né, aí, ó, mais um cliente, o que aconteceu aqui, quer mais tempo? Vou deixar isso minimizado, é melhor, sabe o que eu vou fazer? Ah, temos 3 giros livres já, caramba, foi difícil falar 3 giros livres, giros, a melhor flips de flaps, deixa eu pegar aqui, o melhor flip chegou na lan house do GD, mano, o Godenot tá como? tá chique, é o Space Racer, super, 3687, vambora, vambora, mais giro livre, mais giro livre, descobrimos como farmar muito dinheiro, e queria agradecer a dica, né, porque eu ainda não tinha descoberto como fazer dinheiro fácil no jogo, porque, no primeiro também, eu lembro que tinha como você fazer dinheiro fácil, só não lembro que jogo que era, fazia o dinheiro fácil, depois ia pras mineradoras, e esse daqui nem precisava mais usar, porque as mineradoras já geravam muito dinheiro, até porque o, o bitcoin, eu não sei nem quanto tá o bitcoin hoje, tem que ver, mas o bitcoin é extremamente caro aqui, né, ordens, deixa eu parar essa música aqui, e vambora, 6 mil galera, recuperamos o dinheiro já, ai meu deus, ai meu deus, chamamos o bombeiro, chamamos o bombeiro, ae, boa, nossa, que medo, hein, vou deixar bem perto deles aqui, ó, moça, obrigado, voto sempre, viu, voto sempre, porque o dono tá ficando rico, vambora, o dono tá ganhando dinheiro, tem um total de 2 giros livres ainda, nossa, é isso que dá muito dinheiro no game, o giro livre, giro livre, mano, comprar rotação grátis, então, se eu comprar isso daqui, quer dizer que, eu não vou pagar nada, será, na aposta, nossa, tô com 12, meu deus, parou, vamos parar esse auto spin, tô com 12 mil, tá na hora de fechar a lan house e se aposentar, 2.5, eu acho que o limite máximo de estrela é 3, né, deve ser isso, vamos fazer melhorias, galera, itens, dispositivo pós, que eu nem sei pra que serve isso, mas ele tá ali, é, torradeira, e também precisamos da máquina de café, melhorias, melhorias, porque agora temos todas as comidas liberadas, perfeito, e o café tá funcionando bem, temos todo tipo de comida, eu preciso ver, também em relação ao bitcoin, eu preciso aprender, oxi, então quer dizer que isso daqui, ele se, a pessoa veio aqui e paga no cartão, esse jogo é muito bom, mano, esse jogo, esse jogo me impressiona, não preciso mais, eu não preciso mais ficar olhando, recebendo dinheiro, a pessoa veio aqui e paga, acabou, nossa, mas isso tá muito bom, galera, tá muito bom, mano, tô impressionado, que horas que é, não sei nem que horas que é no jogo, é uma da tarde ou uma da manhã? Na teoria é uma da manhã, né, nossa, meus amigos, incrível, eu vou até dormir, pra salvar o Elon Musk chegando, vamos atender ele bem, né, porque ele, ele é um cliente exigente, tá, ele já se autoatendeu, mas eu tô achando que é uma da tarde, galera, vamos conferir isso daqui, ó, vamos ver se dá pra dormir, porque eu preciso salvar o jogo, porque hoje foi um sucesso, o auto-spin misturado com a melhor aposta dá muito dinheiro, é, dá um pouco de medo, porque eu tava apostando com uma coitinha não muito alta e parecia tá caindo muito dinheiro, mas, meus amigos, é isso, está salvo o game, conto com o like de vocês por mais um episódio aí sensacional, obrigado a todo mundo que assistiu, até o próximo episódio, clicou no like, se inscreveu, ativou o sininho, tá perfeito, até a próxima, então, um abraço, ó, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri